Fala aí meus amigos e minhas amigas aqui no canal José Vlog, seja bem-vindo. Então o assunto de hoje vai ser qual o tipo de carne José? Então vai ser o coxa mole conhecido como chão de dentro, é isso mesmo que você acabou de escutar aí agora. Eu não conheço esse tipo de carne, você vai conhecer agora. Vou deixar a foto dela aqui do lado direito para vocês tirarem todas as dúvidas suas. E também vou falar sobre 5 tipos de corte dela. Eu não corri do vídeo que eu vou falando, vou deixando do lado esquerdo aqui os cortes. Então vamos. José, essa carne é carne de que? Carne primeira, carne segunda? O que acontece? Se essa carne é carne de primeira, é carne de primeira, ela serve para que? Eu vou falar com vocês agora, ela serve para churrasco, bife para frigideira, serve para você fazer preparos especiais com ela. Qual tipo de preparos especiais? Eu vou falar agora, vou falar com vocês agora. Primeiro eu vou falar de que? Primeiro eu vou falar do bife. Eu vou mostrar o bife aqui para vocês dela aqui. Apareceu aqui do lado esquerdo. Esse bife que apareceu aqui agora, ele é bife para frigideira. Ele tem gordura, tem. Se você quiser também um bife sem gordura, como é que fala? Você pode pedir na hora lá para ver se, rapaz, eu quero um corte amore aí, ou um chão de dentro aí, você tem como tirar a gordura para mim? Não muita gordura, mas um pouco de gordura. Aí ele vai fazer aquele corte, aquele corte maneiro para você. Então fala de um corte, agora eu vou falar de outro corte que é conhecido aí pela população, só não sei que conhece, né? Que você tem esse conhecimento que o Rochamore serve para estrogonofe. Eu só não sei que você tem esse conhecimento aí. Se você não tiver, você vai aprender no canal do José agora. É agora que você vai aprender. E aí o que você tem, tiver amigo, parente, entendeu? Que já falou com você o seguinte. Ô fulano, eu, papai, eu não conheço nada de carne, entendeu? Eu queria aprender, não tem uma oportunidade. É a hora é essa, meu amigo, entendeu? Manda um WhatsApp para essa pessoa e vim esse vídeo para essa pessoa pelo WhatsApp. Compartilha nas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. Coloca no seu status aí do WhatsApp e vão compartilhar para ajudar o próximo. O que acontece? Eu vou colocar essa carne que eu estou falando com você aqui agora, que é o estrogonofe. Ela, entendeu? É top para você fazer ela. E vou falar de três cortes especiais dessa carne agora. É isso mesmo que você acabou de falar agora. Eu só não sei que você tem conhecimento. Então, esses três cortes especiais, o que acontece? É só açougueiro técnico que tem conhecimento disso. Se você é açougueira aí de bairro, entendeu? Se você já trabalhou em quino e matadouro, entendeu? Do matadouro que foi para açougueiro de bairro, você sabe o que eu estou falando com você aqui nesse vídeo aqui agora. Então, eu vou falar de uma carne brochete. Então, é isso mesmo que você acabou de escutar aí agora. Brochete? Mas eu não conheci esse tipo de corte, José. Então, ele vai aparecer aqui do lado aqui, mas eu vou explicar esse corte. Esse corte, ele é quadrado assim. É mais ou menos assim, quadradinho. Eu vou deixar a foto aqui do lado aqui. Então, como é que eu faço ele, José? Entendeu? Eu estou vendo a foto aí, mas como é que eu preparo ele? Então, você vai preparar o seguinte. Você vai fazer ele tipo o Stronger North, ele é ideal também. Você vai fazer ele como? Você pode fazer ele na FIGIDIA, você pode fazer ele na Ignatify. Você pode fazer ele na churrasqueira elétrica. É isso mesmo que eu acabei de falar com você agora. O que acontece? Vamos para mais dois cortes especiais. Vamos falar desses dois cortes especiais que ele não é muito conhecido aí na... Pela população que, assim, você... Ah, mas eu encontro esse corte, é onde, José? Então, você vai encontrar... Você vai encontrar esse tipo de corte e isso que o mercado grande tem. Onde venda aquelas bandejinhas. Se tiver aquelas bandejinhas, meu amigo, você encontra. O que acontece? Nós vamos falar do BIF Lite. É isso mesmo que você acabou de falar. BIF Lite? Como assim, José? BIF Lite? Eu nunca, entendeu? Nunca vi falar desse bife. Não conheço. Principalmente nem... Que nunca vi falar dessa carne colchão mole. Nunca vi falar dela também, não. Eu conheço pelo chão de dentro. Então, é a mesma carne, meu amigo. Minha amiga. A mesma carne. Vou deixar a foto dela aqui do BIF Lite. O BIF Lite com o BIF é quadradinho assim, ó. Porque quadradinho não é aquele bife largão. Ele vem quadradinho, limpinho. Tem gordura em nenhum. Nenhuma. É isso mesmo que você acabou de escutar agora. Gordura zero. O que acontece? Aí, se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos, com as amigas. Aperta no sininho, dá notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui que o José vai postar aí. Para vocês ficarem com conhecimento aí de carne. Então, esse conteúdo é para quem? Esse conteúdo é só para as pessoas que querem ter conhecimento de carne. Eu vou falar de todos os tipos de carne. Então, vocês estão assistindo agora a primeira temporada. A primeira temporada do primeiro episódio também. Entendeu? Que eu muntei uma série aí até a terceira temporada. E que essa primeira temporada vai até o nove episódio. E vocês vão tirar todas as dúvidas suas se você for açougueiro. Se você não for açougueiro também. Vocês vão ficar fela. Vocês vão ficar top. Vocês vão... Vai chegar no açougue aí e vai pedir uma carne. E eu falo, eu quero corte um mole. E você vai querer corte um mole, meu amigo. É isso mesmo. Então, vamos falar de quê? Vamos falar do corte que a maioria da população não conhece. Que é o bife Paris. Que bife Paris é esse, José? José, como assim bife Paris? Nunca vi falar desse. Vou mostrar aqui para vocês agora. Já está aqui do lado esquerdo aqui. Então, esse bife, ele não vem com gordura. Ele é um pouco compridão assim, ó. Comprido, largão assim. E é um bife assim. Você não vai se arrepender não, cara. Eu falo com você. Você não vai se arrepender. Se você comprar... Se você comprar esse dois postes especial que eu acabei de falar agora. Junto com o brochet de estrogonofe e o bife normal. Meu amigo, pode confiar, cara. Pode confiar que eu estou atual 12 anos nessa área aí de açougue. Fora que eu já trabalhei matador também. E eu tenho um monte de experiência nessa área. É por isso que eu estou, entendeu? Passando o meu conhecimento para você. E para você passar esse conhecimento seu para o próximo também. Vamos ajudar? Então, compartilha, meu amigo. Vamos compartilhar esse vídeo. Entendeu? Então, eu falei de... Qual tipo de corte? Falei do bife normal. Bife para frigideira. Estrogonofe. Brochete. Bife light. Bife Paris. Esqueci de quê? Esqueci de bife para churrasco. É bom para churrasco? Claro que é, cara. É muito top. Ela fica ali, ó. Fica ali atrás de quê? Atrás da alcatra. Atrás do contafilé. É isso mesmo que você acabou de escutar agora. Entendeu? Aí depende muito do gosto aí. Entendeu? Ela fica atrás ali do contafilé. Se eu não me engano ali... É... 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 Quando a fria é a alcatra e depois vem o chão de dentro. Que é o caution boy. Que é essa carne que eu estou acabando de falar com você aqui agora. E do pedaço, né, mano? Eu vou... Eu vou colocar o pedaço dela aqui também. Para vocês dar uma olhada aqui. Aí... Bife para churrasco. Essa carne tem gordura? Tem. É toque, cara. Tem gordura sim. Entendeu? Tem gordura. É... Tipo, esses cortes que eu falei com vocês aí agora não tem gordura. Só o bife para frigideira aqui. Tem o restante. Zero de gordura. É... O que acontece... Uma... É... José... Eu... Eu sou açougueiro. Que eu estou... Que eu estou assistindo esse vídeo seu aí, cara. Mas... Você esqueceu de uma... De um detalhe, cara. Esqueci, esqueci. Eu esqueci. Qual foi? A capa do colchonmolio, cara. A capa do colchonmolio serve para quê? Que você falou de... Que ela é uma carne de primeira. É uma carne para bife. Então... É... A capa do colchonmolio, você pode fazer o quê? Você pode assar ela. Você pode fazer um corte especial. Mas tem nome esse corte? É assado em grisa. É isso mesmo que você acabou de escutar aqui agora. Como é que eu faço? O que acontece? É... A peça está aqui do lado. Como vocês estão vendo a peça. Ali tem... Tem a capa. Você... É... Que na verdade, se você comprar um pedaço, né. Vai vir a capa. Você tira a capa. Você limpa. Cão que você tirou. Você recheia. Recheia essa capa. Você enrola. E dá três tracinhos com a faca. E joga no forno, meu amigo. Vai ficar top. Ó. Fica bom. Você não quer saber de outra capa, né. É isso aí. Vamos que vão. O... É... Foi isso que eu queria passar pra vocês. Se você estiver assistindo agora nesse momento. Comenta aí embaixo. José. Foi muito bom, cara. Foi muito bom esse vídeo seu. Eu aprendi bastante. Eu quero aprender mais. É só você assinar no sininho da notificação. Que vai chegar conteúdo pra... É... Pra você. É... E é isso aí. Vamos que vamos. Até... Ah. Eu posto o vídeo nesse canal. É... Todos os sábados. Às 18 horas. É isso que você acabou de escutar aí agora. Às 18 horas. Todos os sábados. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Eu vou esperar... Eu vou esperar você lá, hein. Vamos que vamos. Valeu. Até o próximo vídeo. Vamos junto. Vamos lá.